Estou aqui, olha para mim Desesperado por paz de Ti A Tua presença é o meu sustento A Tua palavra, meu alimento Preciso ouvir A Tua voz dizendo assim Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansa E seguro te conduzirei Ao meu altar Ao que falarei contigo Do meu amor te envolver Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas Tuas feridas sararei Vem, Filho amado Vem, como está? Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, Filho amado Desesperado 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 E por paz Vem, Filho amado A Tua presença A Tua presença Vem, Filho amada Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansa Vem, Filho amado 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 Te encontrei Quero olhar Em Teus olhos Deixem-me olhar Tuas feridas Olharei Eu me sinto E o Mário Tu vem em meus braços Respirei Cantar Teu amor E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Teu amor Ali falarei Contigo Meu amor Com meu amor Teu amor Me deixei Quero olhar Em Teus olhos Olharei Tuas feridas Com meu amor Tchau Vem 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 Como estás Vem 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 ao meu lado, vem como estás Vem, ó Brasil, vem Vem, ó Brasil Vem como estás De um monte assim O que chama cada brasileiro Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem como estás Vem, vem Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem como estás Vem, ó Jesus Amor de Sua Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem Vem como estás Vem, vem Vem para a terra do mar Vem, ó Brasil Vem, o rei, como estás? 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 O Jesus que nos ensinou, nos chamando o Pai. Amo? Pai, sim. Como crianças, entramos no reino, chamando-lhe o nosso papai. Amo? 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 Pai, meu Pai, meu Pai Pai, meu Pai, meu Pai 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 Amém. 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 Amém.